E olha, em visita ao Brasil, na última sexta-feira, o empresário Elon Musk anunciou o lançamento da rede Starlink na Amazônia, que vai conectar escolas e ajudar no monitoramento ambiental da região. Em visita ao Brasil, o empresário Elon Musk anunciou o lançamento da rede Starlink na Amazônia, que deve conectar cerca de 19 mil escolas, além de ajudar no monitoramento ambiental da região. O dono da SpaceX, fabricante norte-americana de sistemas aeroespaciais e de comunicações, se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Após a reunião, ele anunciou a iniciativa no Twitter. Essa foi a segunda reunião entre o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o empresário Elon Musk, para estabelecer parcerias. Em janeiro deste ano, os satélites não geostacionários Starlink tiveram autorização da Agência Nacional de Telecomunicações para operar no Brasil. O direito de exploração vai até março de 2027. Jamais o Elon Musk viria para o Brasil se ele não tivesse o objetivo concreto de fazer aquilo que ele prometeu, conectar escolas e proteção do meio ambiente. O presidente Jair Bolsonaro destacou o papel ambiental da chegada da nova rede ao país. Nós vamos mostrar que a Amazônia é preservada. Lógico, existem os nichos de exploração de queimada, desmatamento irregular, mas isso, essa participação dele e os seus satélites, para nos ajudar a preservá-lo.